Quando ninguém conhece, é ótimo e maravilhoso. Depois que faz sucesso, e aí você tá perdido. Que disco você existe nessa armadilha? A partir de quando? A partir do 2. Já era forte o suficiente pra você ser sacaneado pela empresa? Mais ou menos, mas não é uma questão de sacanagem, porque na época tinha um RPM também. E tinha o Camisa de Vênus, e tinha a Blitz, e tinha muitas, muitas bandas super importantes que hoje em dia realmente não existem mais ou então não estão... Sabe, sobrou quem? Sobrou Engenheiros, Barão, Kid de Abelha de vez em quando, Titãs, mas o Arnaldo saiu de Titãs. Mas naquela época existia toda aquela descoberta, né? Ah, porque é um rock, mas depois veio o Backlash, entende? Porque não veio nada atrás, é evitado. Saca, eu não sei se não veio nada atrás. Eu acho que o problema da imprensa e das gravadoras é ter se concentrado em apenas essa primeira geração. Eu não sei, eu acho que assim, se estende a uma questão de além dessa questão da cultura pop, entendeu? Eu acho que aqui no Brasil tá tendo uma coisa que cada dia pra mim tá pior, eu tenho realmente ficado muito chateado, muito deprimido. Tô bebendo pra caralho. É uma coisa que eu não posso fazer porque eu tenho problemas no fígado, entendeu? Mas qual é a causa? A causa é justamente essa. Eles tão fazendo com que o Brasil seja um país de assassinos, é, sabe? É garoto de 15 anos sendo morto pelas costas pela polícia, é menininha sendo estuprada, esquartejada. E é só isso. E não é assim a vida, cara. Isso existe, mas assim, nós temos nossos amigos, nós temos nosso trabalho, nós temos pessoas bonitas. Sabe? Onde é que tá isso? Não aparece? Quer dizer, é essa porrada na cabeça o tempo todo, entendeu? E fica essa coisa. Peraí, mas o tempo... Fica difícil. E o tempo apoiado agora talvez é mostrar o outro lado um pouco. Não sei, o meu lance é escrever as letras, mas aí fica difícil porque, sabe, se eu faço uma letra falando de coisas boas, hoje em dia parece uma coisa irreal. Sabe, eu já tive problemas assim, quando há seis anos atrás, eu acho que foi no show de Brasília, de repente eu tô lá cantando, tem segurança de juntar dois pra dar porrada no cara. Tem que parar o show. Aí para o show, o povo que tá lá embaixo não sabe o que aconteceu, aí começa a tacar coisa no palo. Aí fica assim, né? Então a gente pensa, bem, então vamos fazer shows acústicos, coisas menores, mas também a gente é muito preguiçoso. Mas e o teu público 100% não é capaz de ter uma atitude de ser a noite positiva num show da banda? Eu não sei mais porque é que nem você falou dos 45 mil pessoas do Hollywood Rock. Sabe, o nosso público é 100%, agora eu não sei se todo mundo que vai. É o público que você quer. É o público, entendeu? Entendeu? Então, sabe, eu já vi menina levando porrada enquanto eu tava cantando a dança, sabe? Porrada não, mas, sabe? Que é uma música, sabe, sobre sexismo, sobre uma opção de coisas horrorosas, machismo, e de repente tá lá o cara e o pau deu um super empurrão na menininha, que eu fiquei assim, o que que é isso, meu? Mas então você chega num ponto que, o que eu queria falar do Legião, que tem gente que tá ouvindo tudo isso que não é exatamente pra quem você tá cantando. Quanto te incomoda isso? Não me incomoda nem um pouco, é o tanto que eles comprem. O chato hoje em dia é que as pessoas não tão tendo dinheiro pra comprar o disco. E a nossa... Nem que você não quer, nem que você não quer. Não, não é querer ou não querer. Eu acho que, sabe, você utilizar a informação de uma maneira perniciosa e que vá gerar agressividade ou atos violentos em relação a outra pessoa, Eu acho isso mal, entendeu? Por isso, eu pensei fenômeno do moshing e tudo, assim, eu fui no show dos Ramones, mas assim, aí depois... Sabe, aí depois aí sai assim, ah não, Renato, você saiu puto. Mas é claro que eu saí puto. O que que você falou do show? Cara, do show dos Ramones aqui no Rio, você sabe, primeiro que eu tentei subir no palco pra agarrar o Joey, né? Eu fui com um amigo desse tamanho, eu falei, me joga no palco que eu vou correr porque é legal, assim, tava muito cheio e dava pra fazer. Mas não, segurança já me pegaram e era aquela coisa, vai levar porrada. Aí um deles é assim, não, nesse não, nesse não. Aí foi, aí eu tô passando pelo chiqueirinho, mas mesmo assim, na frente do Joey, me soltei, dei três pulinhos, aí que os caras que queriam, arma queriam me pegar. Aí eu virei gelatina, saí pelo chão, assim, aí eu voltei pra assistir o show, né? Cara, sabe, eu sei lá o que que parecia aquilo lá, parecia assim, sabe? Esses treinamentos que o povo fica dentro desse quartinho aí, tá com uma bomba de gás no quimogênio, um super de respeito, não, aí depois do jornal, show de rock é isso mesmo. Show de rock não é isso, não. Mas tem o público que vai a fim de ver o show de rock desse ano. Saca, mas não é isso, não é isso. Se você tivesse um show de São Paulo do Nejo, entendeu? Se você tivesse um show de São Paulo do Nejo, eles tivessem começado a sacanear, tocando Rio do Dura Dura e alugando e... Você acha graça? Era esse o show de rock que você queria ver? O que que é show de rock? O que que é o show de rock como público, você? Não, mas é que tá, o lance, o que a banda faz, sabe? É o que a banda faz, o palco é sagrado, a banda usa o palco como for. O que eu tô falando é a estrutura, é o público, é a segurança, é tacarem gente que vai pra show pra tacar bomba no palco, pra tacar lata de cerveja em cima da Paula Tolle. Mas Renato, 45 mil não fica numa boa. Fica sim, eu já fui, eu já fui numa proção de show também, fica uma hora. Fica ótima, cara. Fora o Woodstock, assim? Fica, não, fica. É só tarem ligados na música, sabe? Mas hoje em dia tem showbiz, não tem música mais. Eu acho que o que tem hoje em dia é que o jovem tá sendo massacrado no Brasil, que a situação tá péssima e que a gente não sabe mais pra onde ir e que as pessoas não têm mais um senso de civilidade e respeito. Eu sou psicótico, cara. Eu sou igualzinho o Axl Rose, entendeu? Se alguém apronta alguma coisa, olha... Você fica doente. Mas eu não faço uma reação. Não, doente em nada, cara. Eu saio quebrando coisa. Entendeu? Eu quebro, eu sou do tipo assim, eu vou descer e vou dar porrada mesmo. Eu já fui muito criticado por causa disso, sabe? Então eu prefiro, olha, se é pra ter problema, eu prefiro não sair. Porque depois eu vou tacar pedestal, vou fazer isso, vou gritar com todo mundo, vou ficar puto no hotel. Ninguém sabe desse tipo de coisa, entendeu? Mas eu sou do tipo que quebra quarto de hotel. A gente não faz publicidade em cima disso, que não precisa. E a gente não faz isso por publicidade. Mas é assim, sabe? De quebrar mesmo. Tem uma vez que eu fiquei... Onde que foi? Sei lá, não vou dizer o nome do hotel. Mas assim, por quê? Por uma coisa mínima que aconteceu, que não era exatamente minha filha. Não, nunca é mínimo. É, isso que eu quero... Qual é o limite dessas coisas que aconteceram? Não sei, eu acho bem. Agora eu tô fazendo análise, né? Então assim... Ah, isso não se dá. Mas o Axl Rose também, então nem sabe que vocês estão chegando. É, mas ele faz sete horas por, sei lá. Eu não conheço isso. É, só vou duas vezes por semana. Dá pra dizer que uma época assim, então, usou a música, o teu show pra extravasar essa psicose, ok? Usou bastante e hoje não precisa mais. Eu não sei porque, tipo assim, eu tentei dar a sua última vez no Nordeste, eu quase me acabei, né? Cara, o show em Salvador... O que aconteceu no Nordeste? Eu fiquei sem voz. Ah, mas aí vai... Eu fiquei sem voz. Eu tava completamente sem voz. Todo mundo na piscina do hotel, né? Porque a gente só fica em hotel 6 vezes. Se divertindo e tudo, e eu lá. Você vai ter que ir no hortorrino. Não! Pô, eu quero ir pra piscina. Olha, não pode comer isso, não pode comer gelado, não pode ficar no ar-condicionado. Aí eu lá dentro do quarto, no maior calor, entendeu? E nervoso na hora de subir no palco, sabe? A gente tocou em lugares maravilhosos. João Pessoa é uma cidade maravilhosa. Mas, por exemplo, em Salvador, eu tô completamente... Mas não dá pra se trabalhar, né? Eu fiquei gritando, que nem a Janice, de um correndo lado pra outro. Falava assim... Ok, a Janice vai cantar a paz de filhos. Entendeu? É isso aí, Salvador! I'm so happy E você chega numas coisas muito interessante. Não, e é melódico, é melódico. Aí as pessoas entendem, as pessoas gostam. Agora, assim, de referências, assim... Se a pessoa fosse procurar a referência mais estranha do meu geral, do Renato. Harper's Bazaar, que ninguém conhece. É presente pra gente. Ah, talvez eu tenha até um disco deles aqui. Ai, ai, a minha coisa aqui... Leve, 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 leve. Quer ver? Que fica aqui perto. Que isso? Ah, tch! Sem problema. É, California Rock. Bonitinho, tipo uma armazém da papas. 60, 60... 60, 60... É, Proto, Proto, Faggot. Não ia acreditar. As fosas... Sei, mas isso é de 68, né? Claro, mas isso você foi descobrir em que época que teve. Ah, isso é da época. Na época você foi descobrir? Tocava na rádio. Que homem contemporâneo. Contemporâneo nada. Eu morava nos Estados Unidos, eu era fã de rock and roll. Não, eu digo um homem do seu tempo. Que? Eu ganhei o álbum branco, cara, no Natal, duas semanas depois que fui lançado. Eu tinha oito anos de idade. Na época, essa época você morava nos Estados Unidos? É. E depois, quando eu voltei, eu ficava babando que nascia Tim Woodstock. Era, sei lá, 33 cruzeiros. E não podia comprar de jeito nenhum que era caro, caro, caro. E tipo assim, eu tinha que esperar Natal e ter um aniversário pra ganhar os discos. Saca? Gang of Four, cara, as bandas mais influentes pra mim. Gang of Four e Public Image. O metal box do Public Image, pra mim, assim, aquilo mudou a minha vida mesmo. E os três primeiros do Gang of Four. Entertainment, o Solid Gold. E aquele outro que veio, aquele Colov, daquele com um barquinho em Veneza. Que tem... Você precisava ver os nossos amigos em São Paulo, porque o pessoal de São Paulo sempre deu muita força pra gente. Embora agora todos eles estejam na imprensa e insistam que nós somos um banco de decadentes, mas assim, pô, a gente ficava na casa dos caras, entendeu? Tipo lá, assim, imagina, a primeira vez que eu tinha saído de casa, aí você abria a geladeira, só tinha aquela garrafa de voz, que dizia, mamãe! Aí tipo, aí tá lá, e eles tinham os disquinhos deles e tudo. Era muito curioso, agora eu não sei o que que eu ia falar. Não, você ia falar, imagina quando os nossos amigos de São Paulo viam a gente, ou qualquer assim, a coleção de vocês era mais legal, que é dos amigos jornalistas de São Paulo? Não, era louco, eles tinham um Suicide. Eles tinham um disco solo de Jawobo, meu. Sabe, coisa que hoje em dia, assim, lá fora você não consegue. Sabe, tinha um Associates, sabe? Sabe, era uma coisa muito, muito estranha. Então você chegava com aquela cara assim, nossa, que eu gosto, eu tenho que ouvir tudo, porque era descobrindo coisas novas aqui, não? Não, porque a gente em Brasília era muito elitista também, né? Tipo assim, porque assim, era uma turma muito maluca, era tudo, tudo punk. Só que assim, um vestia que nem mod, o outro vestia que nem o David Byrne do Talking Heads. O outro era fã dos undertones, aí usava roupa tipo undertones. Tipo, tá. Entendeu? E assim, era muito, muito estranho. Mas era tudo uma tribo só, assim, se dá pra usar a palavra tribo? Era, 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 sim. Com o nome punk? É, a gente se chamava punk, a gente era punk. Punk de boutique, punk de fim de semana, mas a gente era. Você já gostou de alguma coisa e muitas pessoas gostaram, passaram a gostar e você abandonou? Só teve duas bandas que todo mundo passou a gostar e que eu não abandonei, que foi Beatles e Smiths. Que até hoje não tem a maior Smiths nesse sentido. Smiths eu não ouço mais, mas na época que de repente, assim, ah, descobri, 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 é o máximo, e sabe, aí de repente todo mundo descobriu, falei, ih, agora fudeu, porque todo mundo conhece e não vou mais gostar, mas isso não aconteceu. Seatlon você chegou a se entusiasmar antes, assim, e agora quer uma coisa... Não, olha, assim, pra, pra, pra minha grande vergonha eu ouvi o Nevermind e... Mas, não, mas a coisa toda, de, assim, você não foi atrás de um Pearl Jam, de um... Mas, pra gente, pela MTV, né? Tipo assim, vocês passam tudo, sabe? Isso perde a graça? Não, não perde a graça, mas isso faz com que, de repente, você, tendo a informação já em casa, com o visual e tudo, você não tem aquela necessidade de ir na loja de pegar o disco. Ah, sim, bom, isso... Por exemplo, eu adoro o Lemonheads. Amo, amo, amo de paixão. Então, por exemplo, quando tem uma banda que, ah, essa, aí eu vou, vamos ver se o disco e tudo, mas a maior parte das bandas, por exemplo, existem bandas muito boas, Soundgarden, por exemplo, assim, sabe? Todo mundo me diz, cara, você tem que ouvir que eles são o máximo. Mas, aí, eu vejo o clipe na TV, eu fico assim, ah, não gosto muito de... é bom, mas eu não gosto muito. Aí, eu fico assim, vou, não, eu comprei o Pearl Jam pra ouvir, até tem outra, né? Disso tá caro pro caramba, eu não posso ficar. Você ainda tá na fase das músicas 9 minutos pra compor, digamos? Não, esse novo vai ser tudo curtinho, provavelmente. Porque é outra vibração, né? Naquela época, assim, o que a gente queria passar com 5, por exemplo, era um tédio e um marasmo, sabe? Aquele disso foi feito lento de propósito, sabe? É pra ter 11 minutos mesmo, aí depois vem 4 minutos mesmo, depois vem mais 10 minutos, que é... E era pra ser daquele jeito, as coisas novas, não. E também porque agora, tipo assim, o meu filho já tá maiorzinho, ele já fala, tá indo pra escola e tudo, os filhos estudaram também, o Tiaguinho do Bonfai e da Simone é desse tamaninho, já sai andando, já se mexendo em tudo. Então, a gente quer fazer coisas que, de repente, as crianças entendam e gostem. Mas você dá pra falar que isso diz que é pras crianças? Não sei se vai ser pras crianças, mas eu quero que seja. De um jeito que, de repente, não vá ferir as sensibilidades das pessoas. Por exemplo, assim, eu não vou fazer mais uma música como o Conexão Amazônica, pelo menos nesse disco agora não, sabe? Eu quero falar da lagartixa psicodélica que fumou a xixi no jardim, sabe? Umas coisas assim. Falando a sério, é claro, mas, sabe? Mas falando de uma outra maneira e mostrando que, sabe? O que o problema hoje em dia, o que você vai falar pra uma criança? Entendeu? Parece aquela letra do Oh, Father. What a child will believe you never loved me. Sabe? Porque é isso, né? Como é que você vai dizer, olha, é importante ser honesto, é importante ser sincero, é importante trabalhar, é importante estudar, porque isso vai te dar armas pra vida, né? Sabe? Como é que você vai fazer isso? De repente, assim, ah, tá, pai. Tá. Os amigos jovens que eu tenho, eu tenho vários amigos, assim, sabe? De 17, 18, 19 anos, não fazem porra nenhuma, cara. Não fazem, não tão afim e não precisam. Geração Carapentada. Eu sei lá quem é a Geração Carapentada. Outro dia eu tava lá, tipo, bêbado pra variar. Teve esse show, essas duas meninas, acho que a Daniela, a menina do Lobão e a Carla, elas fizeram, ah, eu não sei o nome, não vou poder falar. Mas, assim, lá no fim eu já tava caindo pelas tabelas, né? Pá, aí fui brincar de Robertson mesmo, peguei um batom, Sandra, me peça o teu batom. E tá com a cara toda vermelha. Assim, cara pintado, hoje em dia você pode fazer isso. Você também, eu também sou, cara. Mas as pessoas tão, assim, apáticas, né? Por isso eu acho importante, mesmo que seja um ato simbólico e uma coisa que realmente talvez não mude nada, como você pintar seu próprio rosto, mas isso é, você tá dando uma identidade sua, é uma coisa sua, é um protesto seu, você tá usando o seu corpo como linguagem, eu acho isso muito importante, porque as pessoas tão muito apáticas. Antigamente as pessoas não reagiam, hoje em dia elas não tão agindo. As pessoas tão apavoradas e carentes, entendeu? Então é aquela coisa, é a coisa do psicótico mesmo, você não pode chegar assim e fazer um carinho na pessoa e... Realmente isso é um tema difícil. Esse ano de farra, assim, é... tem um pouquinho de saudades, entendeu? Não, porque no fim das contas foi um tédio. Sabe? No começo foi muito bom, mas depois começou a virar uma coisa, tipo assim, sabe? Aí a gente começou a trabalhar de... Aí você tava sozinha? Aí a gente fez a turnê. Do caso de ações. Não, mas você tem aquela ideia de que muita festa, câncer, gente, você acaba... Você na verdade tá muito sozinho, você chegou naquela decepção dos anos 80, assim? Aquele backlash, assim, de anos 80. Não, porque eu tenho a sorte de ter, não muitos amigos, mas eu tenho bons amigos, entende? Então isso dá uma força legal e, tipo assim... E segura. Tenho muitos namorados também, então, assim, segura numa boa. Muitos? Como você lida com tantos? É outra relação, entendeu? É uma outra relação. É... Com tantos amores, assim. É, o que eu falo é assim, uma pessoa que você pode chegar, você pode abraçar, entendeu? Very, very safe. Mas, assim, é tipo assim, como se fosse, assim, seu irmão, entendeu? Seu primo. Só que rola algo mais. Sim. Entende? Mas, assim, existem pessoas assim na minha vida. Mas isso é bastante maravilhoso, no sentido de que todas essas namoradas estão quando em vez, ou sabe, dessa... Mais ou menos que é todo mundo amigo, às vezes vêm quatro aqui pra casa, entendeu? Sim, mas é uma coisa de... Ontem mesmo. Por isso que esse cara tem as nove da manhã. Oh! Não, é assim, é aquilo, de ficar ouvindo música junto, sabe? De ver televisão junto, ir no cinema, fazer coisas assim. Só que aí rola, entendeu? Às vezes, uma coisa. E não tem uma obrigação de fidelidade porque existe muita lealdade. É isso que eu ia falar. É uma questão de confiança. Entende? Existe uma... É. Confiança. Porque eu faço uma diferença entre fidelidade e lealdade. Entendeu? Você pode ser super leal, entendeu? E, de repente, dá seus pulinhos por aí. Exato. E, de repente, você pode estar sendo fiel e tocar a cabeça em outro lugar e você está sacanhando a pessoa o tempo todo. Exato. Eu não sei explicar muito bem isso, mas eu sinto mais ou menos por aí. E é isso, né? Mas, assim, depois que eu me apaixonei, assim, de verdade, e não deu lá muito certo, então, eu não consigo mais. Você pulverizou as paixões? Eu fico esperando. Putz, eu quero sentir aquilo de novo. Mas, aí, se começa, aí o coração bate mais rápido e, tipo assim, ah, eu não sei se eu quero isso não. E essas paixões pulverizadas, assim, somadas, não dão um grande bem-estar pra você? Não. Ou não é the real thing, assim? Não, assim, eu não sei o que é the real thing, né? Eu acredito ele durante muito tempo em amor romântico. Hoje em dia eu não acredito em amor romântico, não. Eu acredito em respeito e amizade, entendeu? Com a little bit of sex thrown in, de repente sexo, tudo. Ou então expressão física, né? Sim. Mas, assim, é respeito e amizade. O que eu achava, assim, de paixão, dessa coisa, de amor romântico mesmo, sabe? Eu acho que traz muito sofrimento e sempre acaba. Sempre acaba. Não, e é sempre ruim. Você não tem um saldo positivo, mas tem uma paixão. Não, você sofre, você fica pensando na pessoa, você não funciona direito, você descobre, ao mesmo tempo que você descobre muitas coisas boas em você, pelo menos comigo acontece isso, eu descubro certas invejas, certos ciúmes, uma certa possessividade. E no meu caso eu fico muito machista. E isso incomoda, entendeu? Sabe? Aí, tipo, eu prefiro não ter esse tipo de relação, sabe? Aquela coisa, vamos sair hoje bem. Não, hoje eu não quero. Por quê? Vamos sair. Não quero. Aí depois, sabe quando entra na briga? Sim. Não é, o legal é tipo assim, pô, o que você vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer isso. Ah, posso ir com você? Ou então não estou a fim de ir com você, sabe? Quando você entra numa situação de machista, você tem consciência disso? Você faz isso meio, quase como uma perfeição, assim? Eu sou ciumento, possessivo, italianão. Sim. Mas essa não é uma condição de um amor verdadeiro? Não precisa passar por todos esses... Não, eu acho que o amor verdadeiro não passa por isso. Para ficar fácil da gente sobreviver, ou então não ficar tão difícil, é importante você ter justamente uma rede de amigos. E o que acontece é que, de repente, você vai descobrir, às vezes, que esses seus amigos e amigas são mais do que a gente chamaria de amigos e amigas, entendeu? São pessoas que realmente fazem parte da tua vida, com quem você tem o contato físico, com quem você tem uma troca espiritual. É aquela família que você falou. É uma outra família. E, graças a Deus, assim, eu tenho isso no trabalho, né? Eu não vejo muito dado e bonfai e tudo, mas, sabe, às vezes a gente faz lá o cachorro quente, domingo teve churrasco, e é uma delícia que estão as crianças e você fica numa boa, sem fazer nada, entendeu? Amiga, é para a gente se divertir. É um círculo. É, porque, assim, as pessoas acabam todas se conhecendo, né? Mas, assim, eu não sei. Não é tão maravilhoso assim, né, gente? Mas, assim, é por aí, sim. É por aí, sim. Eu tenho muita, muita sorte. Nossa, agora, não, você ia continuar. Tenho muita, muita sorte com essas amizades. É. E isso, assim... São duradouras, assim, com exceção da banda, é claro. Eu conheço seus outros amigos. São. Eu tenho muita coisa em Capricórnio. Para os Legos? Ah, não. Para os Legos isso significa que, por exemplo, assim, se a pessoa se considerar... Porque a gente não escolhe os amigos, né? Os amigos que escolhem a gente. Mas, por exemplo, se uma pessoa me escolheu como amigo, eu posso ficar sem ver essa pessoa durante 10 anos, 15 anos, que a gente continua amigo. Num reencontro, num cartão imediato. A não ser que tenha briga, né? Porque eu já briguei com algumas pessoas, porque eu não quero nunca mais ver a minha vida. Sabe? Que atravessa a rua. Não, eu tive que trocar o telefone. Por causa de gente que insistiu em ser sua amiga e você não... Não. Gente que... Te amo. Te amo. Aí eu levei o maior pontapé na bunda, entendeu? Não tem te amo, não, meu filho. Você devia ter falado isso naquela época, quando eu te amava. Agora, não. Mas... Mas te amo. Olha que tu vai levar uma porrada, hein? Aí desça o lado psicótico e pá. Não. E fica ligando, 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 ligando. Eu sou um... Aí agora eu mudei o telefone. Se você... Quando você tem um arrasamento muito nítico, você manda mensagens claras ou você gosta de jogar uns jogos? Eu não sei. Porque isso é típico, talvez, de gente que talvez não fale as claras. Não, eu sou muito ingênuo. Eu sou muito ingênuo. Você tem que chegar, tipo, assim, com coração vermelho na testa e fazer assim... Tipo, Renato, eu gosto de você. Renato, eu gosto de você. Porque as vezes a pessoa tá dando mal a mole, eu não tô nem, sabe, as vezes os meus, sabe, chega assim, pô, aí, pô, você não tá vendo, meu, é, e as vezes eu não vejo, eu sou muito ingênuo. Não, mas não rompe medo se você manda uma mensagem clara ou... Ah, não, claro. Ou é aquela coisa... Absolutamente, e aquela tal história, que nem aquela música do Garth Brooks, tipo assim, If Tomorrow Never Comes, sabe, eu tenho paranoia de não dizer pra uma pessoa o que eu sinto pela pessoa, e essa pessoa, por algum motivo, saiu da minha vida, então eu sempre falo. Pra deixar claro que isso não é pra voltar. Não, e nos dois sentidos, né, quer dizer, quando eu gosto da pessoa, eu chego e falo assim, olha, eu gosto de você pra caramba, porque é muito difícil você falar isso, as vezes, é muito, muito difícil. É mais difícil de ouvir ou de informar? É mais difícil. Você já ouviu isso e não bateu bem? As vezes fica assim, ah, é porque que... Por que que não pode ser outra pessoa? Mas assim, né, poxa, sabe, então as pessoas são pessoas, assim, humano tão humano, não? Não, mas... Essas entrevistas... Eu, hein, essas entrevistas... Essas entrevistas... Mas você quer falar de bobagem, eu tô falando de bobagem. Isso, isso é... É...